Mais um Gontijão aí na linha Iguatu para São Paulo, mas tá saindo baixo é porque eu tô sentado aqui, ele é cansado aqui, é, encostando aí na plataforma, 14605 é o prefixo, trata-se de um G6, já se escane o K420, e hoje, ó, vocês podem ver ali, não tem muita bagagem, não tem muita passagem, acho que é só um ali que eu vou embarcar, tá aí mais um registro aqui no canal WS Games e Buzologia, mais um Gontijão aí para vocês, Olha aí o bichão, tem saudade da tarde sempre, segunda e quinta-feira ele passa aí.